Olá, boa tarde a todos. Estamos começando mais um Jornal do Fim da Tarde, nesta sexta-feira, fechando a semana, 17 de janeiro de 2020. A gente começa hoje mostrando uma imagem para vocês aí, que está na primeira página da Folha de São Paulo de hoje. É uma imagem de ontem. Eu queria salientar que desde ontem está essa nuvem cinza. Apesar de um certo calor, hoje deu uma esfriada, mas está uma nuvem cinza em cima de São Paulo. Essa foto é bonita, a foto do Léo Pinheiro, que está na primeira página da Folha. E mostra bem o clima que a gente está vivendo desde ontem. Parecia que tinha alguma coisa para acontecer. Hoje de manhã amanheceu o Garoano, uma coisa típica de São Paulo. Amanheceu um tempo feio e não deu outra. A gente foi bombardeado por esse vídeo do Roberto Alvim. E essa nuvem me lembrou um pouco o que foi falado aqui ontem no Caixa Preta. Aquela discussão sobre otimismo, pessimista. A gente teve internauta que mandou mensagem para cá falando que não concordava, que desculpa, eu respeito muito o Fernando Moraes, mas eu não estou tão pessimista, eu não estou tão otimista assim, não. Eu acho que eu estou meio deprê com a situação do jeito que está acontecendo, com o que está acontecendo no Brasil. E eu tenho horas assim, eu estou meio tucano, meio em cima do muro. Tem horas que eu estou muito otimista e tem horas que eu estou bem pessimista. Então, hoje, a gente levou essa bordoada aí, mas que teve não um final feliz, mas o que acontece? O secretário da Cultura, o Roberto Alvim, vocês devem estar sabendo, divulgou um vídeo. Aliás, ontem ele apareceu na live do Bolsonaro. O Bolsonaro feliz, ele também, eu estou falando que ele está fazendo um belo trabalho, continue assim, está tudo ok. E quando foi à noite, quer dizer, hoje de manhã estourou essa bomba, que era um discurso em que ele usava trechos literais do ministro da comunicação do Hitler, Joseph Goebbels, e não teve jeito, né? E o que aconteceu? O Bolsonaro sumiu, de manhã ele sumiu, que ele estava sendo bombardeado por, assim, foi o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre, o Gilmar Mendes, o Toffoli, o Embaixada da Alemanha, e um bombardeio mais violento ainda nas redes sociais, né? Então, assim, todo mundo é aterrorizado com aquela figura patética, fazendo um discurso nazista, bem nazista mesmo. Então, não só ele usou trechos de um conhecido nazista, né? Como fundo musical, ele estava ali para anunciar um prêmio, um prêmio que o ministério vai dar para a cultura, que vai de história em quadrinho até ópera, e para ilustrar essa arte, ele usou música do Richard Wagner, do compositor alemão, que era, segundo a autobiografia do Hitler, o compositor preferido dele. Essa ópera era a música preferida dele. Não tem coincidência aí, né? Assim, não existe. Apesar dele ter se desculpado, falando que pegou essa frase na internet, que é uma coisa típica, né? Do governo Bolsonaro, as pessoas se instruírem pela internet, ele falou, não, eu vi na internet, eles se instruem pelo Twitter, pelo Facebook. Não adiantou, né? Então, assim, o bombardeio foi tão grande que ele vacilou, vacilou, ficou a manhã inteira ali pensando e acabou demitindo o Alvim, né? Que é um conhecido hoje, uma figura muito de direita, você vê pela cara dele, assim, pelo tudo que ele fala. Foi ele que chamou a Fernanda Montenegro de sórdida, de ridícula. Então, depois que ele falou isso, ele foi promovido, né? Ele virou secretário da Cultura. Aí a gente... Eu fiquei refletindo, né? Gostaria de conversar com você sobre isso. Porque o que aconteceu? A pressão... Por que ele foi demitido? Foi por causa do conteúdo, do discurso dele? Eu acho que se dependesse do Bolsonaro, o Bolsonaro não ia nem perceber nada e a vida continuava. E é bom lembrar aqui que eu, na primeira hora que eu bati o olho na notícia, eu falei assim, quem descobriu isso, né? Quem descobriu que o discurso dele era com as mesmas palavras do Goebbels, né? Foi os jornalistas livres, né? Ninguém falou isso a manhã inteira, a televisão bombardeou com essa notícia, o rádio, os sites de notícia, mas ninguém lembrou que foi alguém dos jornalistas livres que percebeu. Essa frase aí eu conheço de algum lugar. Aí foram achar lá e acharam o discurso desse nazista abominável, né? Então, assim, a gente fica pensando. Quando, no dia do impeachment da Dilma, que o Bolsonaro foi lá e elogiou o maior torturador da história do Brasil, que eu sempre falo aqui essa história, né? Assim, ele elogiou em nome do brilhante Ustra, o terror de Dilma Rousseff, aquilo ali tinha que ter tido o mesmo bombardeio na hora, né? A gente, a coisa estava tão quente, havia um entusiasmo da direita em derrubar a Dilma e aqueles discursos um após o outro, que a coisa acabou passando. Os jornais no dia seguinte deram, mas não teve uma pressão. Ali devia ter uma pressão para tirar o Bolsonaro de circulação, porque ele elogiar um torturador é inadmissível. E a gente chega à conclusão, o quê? Que se ninguém fala nada, bastou ter essa comunidade judaica, foi em cima, então foi tanta repercussão, não teve ninguém que saiu em defesa dele, que ele acabou caindo. Então, dá a impressão que a gente tem que ficar atento a essas coisas, que quando soltarem uma besteira assim, não é só pôr um meme no Facebook e pôr uma coisinha no Twitter, não, acho que tem que ter uma união, porque hoje parece que teve uma união, assim, o meu Facebook só dava isso, assim, só dava isso, de artistas, compositor, gente de teatro, gente de cinema, todo mundo, assim, falando, não é mais possível, né? Passou dos limites, assim, então, e acabou derrubando ele, acabou derrubando, ele não tinha a menor condição de continuar, assim, não tinha como falar assim, não, isso aí não é grave, se falasse que não era grave, inclusive a repercussão foi na imprensa internacional, se o Bolsonaro não demitisse ele, eu não sei o que poderia acontecer, porque não seria nada errado colocar aqui o secretário de cultura nazista, fulano de tal, com ideias nazistas, isso aí ia poder pôr, ia falar, como que não pode pôr, né, assim, então, essa coisa do, do, esse, esse, que eu chamo de bombardeio em cima do Bolsonaro, eu acho que devia, a gente devia ficar muito atento, e sempre acontecer isso, sabe, toda vez que alguém falar uma bobagem tão grande, uma coisa assim, daí fala assim, olha, passou dos limites de novo, porque se você fizer uma retrospectiva rápida, aí você vai perceber que várias vezes, vários ministros, o próprio presidente da república, né, a gente viu ontem no, anteontem, ontem, no relatório da FENAG, foi ontem, que o Bolsonaro, ofendeu o jornalista 124 vezes, quer dizer, já era para ter, para a imprensa, reagir, né, não era para, para engolir o 124 vezes, e vai engolir 125 e 126, né, então assim, ontem mesmo, da 124, já passou para 125, porque, quando ele lembrou o livro, né, Tormenta da Taís Oiyama, que está saindo, que fala os bastidores, sobre os bastidores do governo dele, ele chama-se, aquela japonesa, não sei o que ela está fazendo aqui, e a Taís Oiyama não é japonesa, a Taís Oiyama é brasileira, né, e ele fala e fica por isso mesmo, assim, eu acho que a própria imprensa, depois de ter sido tão atacada, eu acho que, que, que está na hora, de que quando tiver uma reação desse jeito, a gente mostrou aqui ontem, né, no Caixa Preto, o protesto dos fotógrafos em Brasília, com, Figueiredo, não sei se foi Figueiredo, ou Médici, acho que foi Figueiredo, né, que, que, que criticou os jornalistas, os jornalistas, eles puseram todas as máquinas no chão, e ele passou, deixou passar só um fotógrafo, fotografou os jornalistas, então tinha que ter esse tipo de protesto, a falar assim, olha, chega, né, assim, a gente está, está farto dessas, dessas falcatruas do governo, né, o vídeo saiu do ar, né, o vídeo saiu do ar, ele saiu do ar em todas as plataformas, estava no Twitter, estava em tudo quanto é lugar, em princípio, teve gente que achou que foi o próprio Twitter que tirou do ar, porque tinha apologia ao nazismo, então, não, foi, foi o governo que tirou, porque o Twitter, ele não tira vídeo do ar, ele bloqueia a conta, né, então, se a conta não foi bloqueada, o vídeo saiu do ar, não foi o Twitter, o Twitter não arranca vídeo, arranca a conta, né, então, é, ainda bem que esse vídeo não está no ar, apesar dele estar sendo repetido, é muito pela televisão, desde de manhã, é, uma coisa que, que a gente tem que estar muito atento a essas bobagens do governo, eu acho que chama atenção de novo, essa reação tem que ser, é, é imediata, sabe, assim, não está dando mais para, para segurar, né, eu tenho aqui já algumas, algumas mensagens, dos nossos internautas, dos nossos localteiros, o primeiro é o Sandro Fortunato, boa tarde gente, viram o e-mail com as charges do Belmonte, feitas nos anos 1040, resumindo a manhã de hoje, vimos, gostamos, assim, gostamos muito do Sandro Fortunato, nós até separamos aí, para mostrar para vocês, que é do discurso, que me lembra muito o Roberto Alvim, por trás dele o Hitler soprano, né, assim, dando uma soprada no discurso dele, então, essa imagem aí, essa coisa de 1942, né, foi mandada pelo Sandro Fortunato, e a gente, a gente gostou de ter, foi uma boa lembrança, o Belmonte, junto com o J. Carlos, eram dois grandes desenhistas, dessa época, eu, que te gosto, horrorizada, ainda bem que tem vocês, ainda bem que tem a gente aqui, para falar essas coisas, porque senão, a gente ia só ficar engolindo, em seco, e quem está em casa sozinho, ou quem está no trabalho, quem está na coisa, fica só matutando a cabeça, isso é perigoso, né, Antônia Santos, foi tarde mesmo, está se referindo ao título, aí, da nossa chamada, já foi tarde, eu acho também, que já foi tarde, assim, ele não devia nem ter chegado, né, já devia ter, nem chegado, e não ter saído agora, de qualquer maneira, foi bom, Milton Jorge Silva, Vilas, e o outro secretário, da SECON, não cai, Aline Rolim de Arujo, estou abestalhada, pois é, nós vamos falar desse secretário da SECON, daqui a pouquinho, logo em seguida, que eu só vou acabar de ler, esses recadinhos aqui, Maria das Graças, boa tarde, Vilas, essa nuvem negra, está em cima do Brasil inteiro, boa, é isso mesmo, apesar do Nordeste, ter aquelas praias maravilhosas, e ser o, um conjunto de estados, que, que sabe votar, a gente sabe que está sol em São Miguel dos Milagres, no Alagoas, em Carneiros, em Pernambuco, mas, essa nuvem negra, mesmo que não seja verdadeira, em cima da gente, é uma nuvem negra fictícia, assim mesmo, em cima das praias maravilhosas do Nordeste, que tem uma nuvem negra, eu estou sentindo isso, desde ontem aqui, mais ainda, porque aqui ela chegou de vez, Denise Antônia fala, quem tem que sair é esse tal Jair, nunca passamos por tanta disfarçatez, quem colocou ele na secretaria, a célula maior é o Jair, é isso mesmo, Marília Oliveira, a saída dele não é uma boa notícia, ele é apenas o pau mandado, Bolsonaro continua saudando Hitler, é, se ele não continua saudando Hitler, ele continua saudando o brilhante Ustra, então nós vamos falar aqui, da questão da SECOM, que é uma coisa que chamou muito a atenção da gente, o que que acontece, desde ontem, a Folha colocou na manchete, principal, as denúncias contra o secretário da comunicação, do SECOM, o Fábio, o nome dele parece o Van Trauber, Vanjegarten, o que que acontece, ele é dono da FW Comunicação, ele é o cara responsável pela distribuição da verba publicitária, para os jornais, para a revista, para a televisão, então, que está trabalhando a todo vapor, conversando com clientes, acertando dinheiro com clientes, acertando isso, e usando o dinheiro do governo, porque ele tem uma reunião com um cliente lá no Rio Grande do Norte, ele pega o jatinho do governo, ou então uma passagem do governo, e vai lá conversar e volta, então a Folha fez essa denúncia, ele teve 67 encontros com esses clientes, aí quando a gente vai ver, os encontros foi com gente da TV Bandeirantes, do SBT, da Rede TV, da Rede Record, então não tem TV Globo aí no meio, quer dizer, se ele teve algum encontro, a Folha não sabe ainda, hoje ela reprisou, reprisou, deu sequência à denúncia, na chefia da SECOM, Van Garten esteve 67 vezes com clientes, então, aí a gente espera, o que que acontece, foi furo da Folha, foi furo da Folha, a Folha que descobriu, a Folha que deu na manchete, e os outros jornais, de valor a Globo, a Estadão, ao Dia, e todas as televisões, as que estão aqui citadas, e a Globo que não está citada, simplesmente ignoraram o caso, é uma história grave, é o auge da mamata, que falaram que ia acabar, e muita gente votou no Bolsonaro, porque a mamata vai acabar, e muita gente continua achando que vai acabar, ou não vai acabar, já acabou, então, essa denúncia da Folha, é um retrato falado e escrito, da mamata, um cara que está fazendo negócios particulares, junto com o governo, imagina as tenebrosas transações, que não estão sendo feitas, e a Folha está ali solitária, solitária da denúncia dela, ninguém dá, assim eu fico pensando, por que que ninguém deu? Nesse caso, é até muito simples, você fala assim, gente, nós vamos, quer dizer, as emissoras que estão conversando com ele, não iam dar mesmo, mas a Globo que não está conversando, até por enquanto não apareceu o nome da Globo, você imagina a direção da emissora, falar assim, nós vamos mexer com o homem que distribui a verba publicitária para a televisão, nós vamos acabar com ele aqui, basta falar da denúncia da Folha no Jornal Nacional, que esse cara não vai falar, nossa, que bom que o Jornal Nacional deu, ele vai falar o contrário, não tem um centavo para essa emissora, que está querendo me tirar da Secretaria de Comunicação, que está querendo acabar com a minha vida, com certeza, porque eu não conheço ninguém do governo Bolsonaro que não seja vingativo, então é por isso, quer dizer, não é possível que uma denúncia desse tamanho, que é manchete de primeira página, dois dias seguidos na Folha de São Paulo, os outros jornais, você pega aqui o Estadão, o governo atende o caminhoneiro e reajusta frete até 15%, você pega o Globo, a Rio precisa de 1,4 bilhões para despoluir o Gandu, e zero, zero denúncia da Secretaria da SECOM, assim não tem nada, a gente não vê nada nos jornais, a gente não assiste os telejornais, e quem se informa para o jornal impresso ainda, ou até mesmo pelo site que não entra no wall, que é da Folha, não está nem sabendo, e nem vai ficar sabendo, parece assim, não, vamos encobrir isso aí, porque a gente não vai divulgar isso aí, a gente não vai mexer em vespeiro, mexer com o marimbondo, mexer com esse cara, porque imagina se ele vai dar algum dinheiro para a gente, se a gente abrir o Jornal Nacional, ou fechar ou der no meio do jornal, essa denúncia. Então, fica aqui, assim, mais uma observação sobre a nossa imprensa, porque, qual é o argumento, qual é o argumento da TV Globo de não dar, ou da TV, a TV Record a gente até entende, porque ela está no rolo, ela não ia dar um rolo contra ela mesma, mas a TV Globo, como foi a decisão da direção da TV Globo, de não dar essa notícia, que é uma bomba. Assim, acharam que não é importante, acharam que não está bem apurado, acharam o quê? Se você lembra, tempos atrás, qualquer sonora de uma pessoa passando na rua, se fosse uma denúncia contra o Partido dos Trabalhadores, estava no ar, não tinha a menor dúvida, abria o jornal. Então, assim, é para perceber que, quando se fala que a gente faz um jornalismo honesto, um jornalismo imparcial, um jornalismo profissional, é profissional até a página 2, porque não é verdade. O que mais eu queria falar? Eu queria falar da Thaís Oiyama, já falei, eu queria falar uma coisa curiosa com vocês, porque eu tenho um certo gosto, pela essa coisa da ecologia. Então, assim, ontem o Jornal Nacional deu uma matéria, uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. Eu acho que, olha, eu sinceramente, eu converso muito com as pessoas, converso com todas as classes, a gente na rua, conheço muita gente, e essa pesquisa que deu ontem no Jornal Nacional, ela fala que, sobre reciclagem, essa pesquisa foi feita recentemente, e fala que 55% dos brasileiros reciclam o lixo. Eu falo assim, vai ver que você vive num lugar, numa bolha, não sei aonde, eu moro na Lapa, em São Paulo, não sei se lá é uma bolha, eu acho que não, mas eu acho estranho, porque assim, no meu prédio, eles tentaram fazer uma reciclagem ano passado, durou uma semana, porque as pessoas estavam misturando tudo, não sei se por sacanagem, ou por desconhecimento, eles acabaram, tiraram os latões de lá, e acabou a reciclagem. Tudo bem, eu sei que tem prédios que reciclam, essas pessoas, em alguns prédios que reciclam, casas, tudo mais. No meu prédio, foi uma luta, porque quando acabou, o que eu fiz? Eu falei assim, olha, eu fui conversar com a síndica, e falei assim, eu vou reciclar, e o vizinho que mora em frente à minha casa, que é jornalista também, o casal de jornalistas, a gente conversou e falou, vamos reciclar o nosso andar aqui, que são dois apartamentos por andar, então vamos reciclar. A gente queria comprar um tamborzão, daqueles grandes, de plástico, e colocar do lado do lixo do prédio, que era um hall, um pouquinho afastado assim, no mesmo andar. Ah, mas não pode, porque isso aí fere, aquelas coisas assim, vai ficar diferente dos outros, não pode, tem que ser todos iguais, mas até que eu ganhei, acabei ganhando a causa, ela concordou, a gente fez uma etiqueta, falou, essa aqui é a reciclagem dos apartamentos 21 e 22, e está lá, e a gente tem um esquema de, aquilo lhe enche toda semana, de plástico, de papelão, de papel, e cada semana um leva, no supermercado Pão de Açúcar, que tem lá na Lapa, onde tem um serviço de reciclagem, então pronto, aqueles andares ali, fazem a reciclagem, mas o resto do prédio inteiro, não faz, eu não vejo passar no meu bairro, nenhum caminhão de reciclagem, assim, uma vez a cada, por ano, duas vezes por ano, eu vejo um caminhão de reciclagem na rua, assim, um caminhão branco, bonito, assim, de lixo, que é de reciclagem, eu vejo muito, essas combis, esses caminhonetes, seis, sete, oito, dez metros de altura, que são, são coisas particulares, que fazem, assim, que sai recolhendo papelão, nas ruas, sai recolhendo latinha, mas não é um, São Paulo não tem um projeto, bacana, que funciona, assim, que passa toda semana, e que recolhe, eu achei esse número muito alto, assim, eu, eu tenho minhas dúvidas, eu tenho as minhas dúvidas se mais da metade dos brasileiros está reciclando o lixo, e aí, um outro dado dessa pesquisa, é que 34% reciclam o óleo de cozinha, aí eu achei assim, eu falei assim, olha, é tão pouca gente, tão pouca gente que eu conheço, que pega o óleo usado, e põe numa garrafinha, vai juntando, e depois tem um, porque não é uma questão de reciclar aquilo ali, não adianta pegar e jogar numa reciclagem aquilo ali, tem que ter alguém que vem recolher, né, assim, não é uma coisa que se fala assim, não, eu vou reciclar, se você for juntando, você vai juntando em casa, e não sabe o que fazer com aquilo, né, assim, então, assim, tem umas coisas no Brasil que às vezes funcionam, né, mas eu conheço casos de pessoas, assim, que não sabem onde jogar a pilha fora, não sabem onde jogar o celular que não funciona mais fora, tinha umas lojas aqui que faziam reciclagem, tinha umas lojas que tinham o depósito lá para você colocar as pilhas, um aqui e outro ali, mas agora pensar que três, quase quatro, em cada sete, em cada dez brasileiros, três reciclam o óleo de cozinha, eu achei exagerado, como achei exagerado, esse número aqui, que fala que 62% dos brasileiros deixam de comprar em lojas com processos, que lojas que tem processos envolvendo racismo, homofobia, maus-tratos aos animais, eu também achei assim, olha, me deu a impressão de que essa pesquisa foi feita assim, você compraria numa loja em que o vendedor é racista? Não, isso é uma pergunta, agora assim, achar que a pessoa não está entrando numa loja para comprar uma roupa, porque soube que essa loja trabalha escravo, tem gente que faz isso, tem gente que não foi mais no supermercado, em que o vigia matou lá o cara que ele desconfiou que estava roubando, tem gente que não vai no supermercado, que o vigia matou um cachorro, a paulada, então, mas tem gente, agora pensar que 60, assim, 10, 12% a mais da metade faz isso, eu acho, olha, eu não costumo desconfiar de pesquisa não, de falar, ah não, essa pesquisa está furada, isso não é nada disso e tudo mais, mas é um país imaginário, e assim, que 62% das pessoas tem consciência de não entrar numa loja, porque sabe que são pessoas lá da Tailândia que estão fazendo a camisa, que tem trabalho escravo, ou então a quantidade de produto chinês que se vende na 25 de março, por exemplo, não, os chineses trabalham, tanto é que recentemente, vocês devem ter visto, os chineses agora acostumaram a pôr uns recados, eles põem uns recados dentro dos brinquedos, dentro dos produtos, falando assim, a gente aqui trabalha 18 horas por dia, não tem férias, não tem direito a nada, e eles estão mandando esses recados para o mundo, então, onde estão essas 62% de brasileiros que chegam na 25 de março e falam assim, não, não vou comprar não, porque isso aí é chinês, isso aí é exploração, eu sinceramente não acredito, aí o jornal foi e achou um personagem lá na porta de uma loja, que dá um exemplo assim, e fecha bem a matéria, fecha e fechou assim com chave de ouro, o cara falou assim, não, eu vim aqui comprar uma madeira que eu estou fazendo uma reforma na minha casa, mas perguntei a origem dessa madeira, quando eu achei que estava uma coisa meio duvidosa, que era exploração, que era desmatamento, eu resolvi não comprar essa madeira, vou comprar em outro lugar, maravilhoso, eu acho que se isso é verdade, é maravilhoso, o cara fala assim, não, quero saber de onde veio essa madeira, se não estão explorando as pessoas, ou não estão acabando com a Amazônia, mas eu achei assim, olha, sinceramente, eu achei meio demais, achar que o brasileiro está tão consciente com relação ao lixo, com relação ao óleo, com relação às lojas que maltratam animais, que têm cenas de homofobia, a gente teve recentemente uma loja no Oscar Freire, que os vigias estavam acusando dois jovens de estar roubando o sabonete do banheiro, e aquilo ali foi uma confusão na loja, foi uma coisa que abre-se um processo, tudo mais, mas a gente nunca sabe no que dá, então acho assim, se as pessoas a partir de hoje começarem a reciclar, começarem a separar o lixo, começarem a separar o óleo de cozinha usada, eu acho maravilhoso, que os números dessas pesquisas cresçam, mas eu achei muito estranho. E já que eu estou falando em telejornal, a gente fica sempre atento aos telejornais, a gente que tem aí, que vai ter, não muito longe, mais ou menos em breve, a volta do nocaute no Jornal Nacional, a gente está vendo muito o quê? A gente está vendo muita, o que a gente chama no jargão jornalístico, de nota pé, que é o prazo do Planalto não quis comentar, o advogado não quis comentar, o envolvido não quis comentar, então assim, eu sempre chamo a atenção disso, presta atenção quando vocês assistirem um jornal, a quantidade de nota pé que tem falando, que desmente tudo, desmente toda a matéria, já falei isso aqui uma vez para vocês, mas eu sempre repito. Paul Torres faz uma colaboração aqui, essas colaborações são sempre bem-vindas, sempre que cai na caixinha aqui, a gente fica feliz, e vamos continuando em frente, isso que mantém a gente, alguns aqui em pé, alguns sentados, mas no ar, ele fala, boa tarde, vilas e nocauteiros, por razões de trabalho, não chego a tempo de assistir ao vivo, hoje deu, parabéns pela volta do Copidescano, grande abraço. Copidescano começou, meio pequenininho, aí daqui a pouco volta, toda segunda-feira nós vamos ter Copidescano aqui, o primeiro já está aí, se vocês procurarem lá, vocês vão achar, e que bom, Paul Torres, que você gosta das manchetes refeitas, eu adoro refazer manchete. Anésia Kowalski, colabora aqui com a gente, apesar de não ter sorteio hoje, ela colabora, a gente agradece, Roberto Oliveira, Etiópia Zion, fala que a Globo está negociando a notícia, e enche de cifrão aqui, a Luzia Fagundes, que é membro há cinco meses, fala bonita camisa vilazinho, sempre faz uma camiseta, uma camiseta assim, bem comum. Paulo Rogério, a mamata vai a todo vapor, mas o que está acabando mesmo é a boa mata brasileira, é verdade, não está acabando a mamata, mas está acabando a mata. Maria Nadia Rodrigues, essa denúncia desse tamanho vai sumir, no seu lugar fica a cultura, fica os desaforos de Bozo contra os jornalistas, ou amanhã Damares dizendo que mulher deve usar calcinha de lata com cadeado, Valpa está faltando essa mesmo. Mauri Luiz Bezegato, Vilas, você sabe indicar uma rádio de notícias com viés progressista em língua portuguesa ou espanhola para me indicar? Tem o programa, eu recomendo, o que eu mais conheço, é o programa Contraponto, na rádio Trianon, aqui é a AM, aqui de São Paulo, que tem um programa lá de uma hora, que concorre com a gente aqui, não devia ter falado, das cinco às seis também, com o Ricardo Melo, que também é bem legal, ele vai dando as notícias, vai comentando, ele faz mais ou menos um pouco o que a gente faz aqui, na rádio Trianon, todo dia o Contraponto, então eles têm esse horário lá, que é um programa legal. Janaína Miranda, que é membro há sete meses, nocaute sobre a reciclagem de óleo, nocaute sobre a reciclagem de óleo, é muito comum donas de casas pobres fazerem sabão caseiro à base de óleo usado, várias amigas fazem com muita frequência. É, eu acho que a Janaína aponta um lado aí, que a gente que mora aqui nessa cidade de vinte e tantos milhões de habitantes, às vezes não conhece. Então, a gente sabe que tem muita gente que... Teve uma época aí, alguns anos atrás, que todos os leites vinham em saquinho, a gente não tinha vidro, uma embalagem de plástico ou de vidro, que agora está voltando muito, aqui em São Paulo está voltando demais o leite em vidro, em alguns supermercados. mas tem muita gente que usava e aguardava aqueles saquinhos, lavava, depois emendava um no outro, fazia sacos de lixo, fazia várias coisas. Tem gente que faz coisa com pet, tem gente que... Essa notícia de que as pessoas guardam o óleo para fazer sabão são ações individuais, não é uma coisa em forma de cooperativa, em forma de uma grande indústria, nem de uma média indústria, mas que vale a pena registrar, porque deve ter coisa aí, gente fazendo coisas sensacionais. Eu me lembrei aqui de um personagem que o Maurício Kubrusli arranjou no quadro Me Leva Brasil, que ele tinha no Fantástico, que era maravilhoso. Então, ele saía e visitou todos os estados do Brasil, todos, 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 e alguns várias vezes. Minas Gerais batia o recorde pelos causos, pelas histórias que tinham os mineiros. Mas ele encontrou um cara, era o cara mais, que ele chamou no programa, que era o cara mais pão duro do mundo. Então, para vocês terem uma ideia, quer dizer, isso aqui não tem muito a ver com reciclagem, não, isso é porque ele era pão duro mesmo. Ele comprava uma caixa de fósforo com 45 palitos e cortava no meio. Cada palito ele tinha a pachorra de pegar uma faquinha e cortava no meio. E dava resultado, quer dizer, em vez de gastar um fósforo inteiro, ele gastava um fósforo, dava para acender duas vezes. Porque ele gastava, saía a pólvora, pegava fogo, e o outro também. Então, ele transformava uma caixa de fósforo de 45 palitos em 90. Então, eu imagino que, por esse Brasil afora, deve ter muita gente, não só fazendo esse tipo de economia, como fazendo alguns tipos particulares, específicos de reciclagem. A gente sabe muito bem disso, de pessoas que aproveitam uma coisa para fazer outra. O que tem de gente que usa o copo de requeijão como copo, é um número muito grande. É uma coisa que não deixa de ser uma espécie de reciclagem. Leonardo Pires, C. Pires, membro há sete meses, ele pergunta, Vilas, mas será que esses bilhetes são realmente enviados por chineses trabalhadores ou por elementos que têm a intenção de fomentar algum tipo de distúrbio interno? Olha, eu acho, eu acredito, sabe assim, eu acredito, porque, eu não sei, eu acho que a coisa assim, os bilhetes são tão simplórios, eu vejo de vez em quando o facsímil, apesar de eu não ler, chinês, mas você vê que é uma coisa escrita com dificuldade, às vezes assim, com o papel da própria embalagem, então assim, dentro da embalagem, então eu não acredito que alguém que está, o trabalho na China, as pessoas trabalham tão desse jeito que eu não acredito que tenha alguém por trás disso insuflando as pessoas, não, faz um bilhete aí, eu acho que não, eu posso estar errado, mas eu acredito. Paulo Falcão lança um grito de guerra aqui, hashtag em 2020 fora Bolsonaro, eu não sei, eu não sei se Bolsonaro vai sair, se não vai sair, eu sei que a gente precisa reagir, não para derrubar ele, eu acho que a gente tem que reagir pelas bobagens que ele fala, pelas coisas que ele, que ele, que ele está fazendo no Brasil, a gente tem que ter uma reação do tipo como hoje, não vamos ter um secretário da cultura nazista, então assim, a gente, não sei se a gente pode falar, a gente derrubou ele, mas assim, acabou, acabou caindo, então isso aí foi uma coisa bacana. Eu trouxe hoje aqui um textinho que me mandaram pelo, um amigo meu me mandou pelo WhatsApp, que eu queria ler para vocês, que é bem legal, assim, olha só, o maior erro de um presidente da república em nosso sistema de governo está em considerar-se dono do país e de seus habitantes, esquece de que é um servidor, um servente que ajuda no trabalho como outros e até mais tolido e desamparado do que os outros em seu período limitado de exercício e na imensidão de obrigações que deveriam assustá-lo em lugar de enchê-lo de arrogância. É preciso muita lucidez, muita polícia íntima para que o presidente se ponha no seu lugar aparentemente mais alto de todos e, no sentido moral, tão frágil e escravizado à lei quanto o de um mata-mosquito. Aí, sabe quem escreveu esse texto? Foi Carlos Drummond de Andrade em 1964. Então, ele me mandou, eu achei, assim, nada mais atual do que a gente ter um texto aqui do Carlos Drummond de Andrade falando de uma arrogância de um presidente da república, de um topete, ou melhor, de uma franja de um presidente da república arrogante, achando que pode falar tudo, que vai consertar tudo, que todo mundo está errado, que os jornalistas são mentirosos, que os jornalistas são canalhas e tudo mais. Então, fica aí esse texto do Carlos Drummond de Andrade e quem me mandou é a pessoa que está escrevendo para a Companhia das Letras a esperada biografia, duas biografias sendo muito esperadas aí, a do Lula e a do Carlos Drummond de Andrade, que com certeza vão vir duas belas biografias aí. Queria mostrar para vocês a capa da revista Veja, que para surpresa nossa, será que vai ser a Thais Oyama, que foi muitos anos da Veja com seu livro Tormenta? Não, a capa da Veja é Democracia em Vertigem. Quando eu vejo essas capas assim, ontem essa aí me mandaram ontem à noite, eu fico sempre pensando assim, eu fico imaginando o Bolsonaro que com certeza essa capa, eu não sei, na atual conjuntura eu sei que todo mundo, todo presidente de empresa, todo presidente da república recebe um clipping com tudo que está saindo na imprensa que tem a ver com coisas importantes. Então, a capa da Veja queira ou não queira é uma coisa importante, uma coisa assim, pode não ser agradável, pode não ser o que for, mas saiu na capa da Veja é uma coisa que ainda conta nesse país. Então, se essa capa da Veja cai nas mãos do Bolsonaro, ele deve olhar assim e falar, como? Esse filme é indicado? O filme que há poucos dias atrás, ele falou assim que eu não vou perder tempo para assistir essa porcaria. Então, a gente faz uma análise meio rapidinha e chega à conclusão que como pode um presidente da república, um filme brasileiro que vai concorrer ao Oscar e ele não quer ver, ele não viu, não quer ver e não gostou. Então, e está na capa da Veja. Claro que, eu não li a matéria ainda, mas pelo viés ali, o viés da Veja, ela fala, a manchete é boa, a ilustração é boa também, que em vez do lugar, os dois prédios do Congresso tem a estátua do Oscar, mas ela fala que o contexto, o texto da Petra Costa tem um viés petista do impeachment de Dilma. Não vou falar que não tem, não, tem um viés real sobre o impeachment da Dilma, não sei se seria um viés totalmente petista, é um viés verdadeiro, porque aquilo ali é documentário, aquilo ali não é ficção, ela não criou uma ficção com um viés petista. Mas, de qualquer maneira, o filme está na, o documentário da Petra Costa, que vai concorrer a melhor documentário no Oscar, está na capa da Veja, eu achei legal mostrar para vocês aqui. Temos também a capa da Carta Capital, que é uma capa boa também, que é o Moro, o Moro na Mira. Então, eles contam os bastidores do governo, falando assim, que o Moro, no fundo, no fundo, está incomodando muito o Bolsonaro. Por mais que pareça um do lado do outro, estou feliz, o Moro, etc., está incomodando porque a ambição política dele vai atropelar o Bolsonaro. A gente sabe que a quantidade de gente que ainda vai atrás do trielétrico do Bolsonaro é muito por causa do Moro. é uma divisão, se o Bolsonaro continua achando que ele tem lá a porcentagem que ele teve na última eleição, ele com o Moro e com um bom candidato da esquerda e com outros candidatos, ele não vai, a situação dele não está fácil, não. Então, tanto é que ele está nos bastidores aí, pensando assim, será que a minha vitória garantida seria colocar o Moro de vice, mas eu não sei se essas pesquisas aí, essa última pesquisa que deu ele lá empatado com o Lula em primeiro lugar, se ele vai topar ser vice de Bolsonaro, sabendo o que Bolsonaro é. tem mais um... A gente não tem a capa da Istoé aqui, mas a Istoé é aquela coisa, é 880, então eles dão na capa uma fogueira e falando assim, estão queimando a cultura brasileira, uma coisa assim, é uma coisa mais ou menos assim, mas a Istoé eu deixo passar. Solange Coelho Belo faz uma contribuição, obrigado Solange, repito que essas contribuições dão uma força enorme para a gente aqui. Olá, sou professor e sempre assisto quando chego do trabalho. Como estou de férias, posso ver ao vivo agora. Adoro vocês e estão de parabéns. Adoro os professores. Adoro os professores. Ontem saiu, hoje saiu, ontem, o piso salarial dos professores, que é 2.700 e pouco, foi anunciado ontem, mas eu acho assim que é uma tristeza a gente pensar que fala-se muito em professor. Quando? Quando uma sala é invandida por um bandido, quando, na época do horário político, não tem um, não tem um candidato que não chega no horário político e faz uma, precisamos valorizar o trabalho dos professores, que ganham pouco, que trabalham muito, que é um trabalho árduo e é responsável pelo país, aí eles falam, sempre falam disso. e eu não, eu gosto de valorizar professores todos os dias. Outro dia mesmo eu vi uma senhora dentro do ônibus com um monte de pasta, ela tinha uma caneta e ela ficava olhando, fazendo coisa e passava a pasta. Eu tive uma curiosidade, eu sempre pergunto às pessoas, eu falo assim, a senhora está fazendo alguma coisa? Ela falou assim, eu estou corrigindo prova. Aí eu fiquei imaginando uma professora que, porque o professor não é aquele que trabalha às vezes de manhã e de tarde e vai embora para casa. O que ele tem de trabalho, eu tenho duas filhas professoras, o que eles levam de trabalho para casa é uma coisa impressionante. Eles têm que fazer relatórios, boletins de cada aluno e fazer avaliação e corrigir prova e preparar a aula do dia seguinte. É um trabalho que às vezes eu acho assim, o jornalista trabalha muito porque ele está sempre preocupado, sempre antenado nas notícias, acontece uma coisa aqui, acontece ali, a gente está sempre pensando como vai fazer isso, como vai fazer aquilo, qual vai ser a repercussão. A gente nunca é só telespectador ou é só leitor de jornal. Mas o professor, olha, eu fico muito impressionado, muito impressionado porque é um trabalho permanente. Não tem professor que vai para casa sem levar umas pastinhas debaixo do braço que às vezes corrigem até dentro de ônibus. E ela estava feliz da vida, ela deu gargalhada, ela não estava deprê, não. Eu trouxe para vocês hoje aqui dois, uma indicação e a outra é mais uma curtição porque a indicação é Vidas Secas de Graciliano Ramos com ilustrações de Guazelli e roteiro de Arnaldo Branco. Então está saindo Vidas Secas em quadrinhos. Eu adoro quadrinhos. eu quando era pequeno gostava muito de Mônica, Mônica não, do Disney, quando era pequeno não tinha Mônica ainda não. Gostava muito dos personagens do Disney, lia muito o Mandrake, o Mágico, lia os Jetsons, lia o Mandachuva, lia os Flintstones e aqui é um quadrinho especial. Então assim, o Guazelli faz um trabalho maravilhoso que eu acho que ilustra. É claro que o livro não é a íntegra, tanto é que é uma adaptação, o roteiro de Arnaldo Branco. Está saindo pela editora Galera, mas é bacana. As ilustrações são muito legais e o texto, o roteiro está bem roteirizado, a história de Vidas Secas em quadrinhos. E o outro eu trouxe porque hoje de manhã eu estava separando meus livros infantis, que eu adoro o livro infantil e achei lá um livro que infelizmente não tem no Brasil, mas que eu trouxe da Colômbia que chama Um Nombre Llamado Gabito, que é a história do Gabriel Garcia Marques. Então assim, é um livro infantil, assim como uma linguagem bem infantil, juvenil, que vai contando. As ilustrações são maravilhosas. Então você tem aqui o Gabriel Garcia Marques no colo do avô. Começa contando que o pequeno Gabriel José de la Concórdia Garcia nasceu no dia 6 de março de 1927 num pequeno povoado de Costa Caribe, na Colômbia, chamado Aracataca. Desde pequena esteve aos cuidados dos seus avós, Tranquilina e Nicolás, a avó do Garcia Marques chamada Tranquilina. Então todas as ilustrações são lindas. E vai contando, ele menina, ele vai crescendo, gostava de desenhar, gostava de escrever poemas, depois passou a escrever contos, ganhou um concurso, e até que ele se isolou, não onde o Fernando Moraes está isolado, mas se isolou para escrever a história dos 100 anos de solidão. é muito curiosa, porque ele tinha certeza que ele ia fazer um livro que ia para entrar para a história, que às vezes é difícil a pessoa pensar assim, não, eu tenho um livro aqui que eu tenho certeza aqui. Aí, o que aconteceu? A mulher dele passou a tomar conta da casa, em todos os sentidos, inclusive ganhar dinheiro para pagar todas as contas, para pagar tudo, para fazer mercado, antigamente não era supermercado, era mercado, e ela assumiu tudo para deixar ele em paz para fazer o livro. E ele fez 100 anos de solidão. Então, ele escreveu o livro dos sonhos dele e continua sendo o livro de sonho de muita gente. Então, a história vai contando, vai até o Nobel, até o Nobel. Então, conta de uma maneira muito legal. Pena que esse livro... Então, como outro dia eu falei de um livro aqui que a Todavia vai publicar agora em fevereiro, que era do jornalista do Charlie Hebdo, fica aqui uma dica para as editoras brasileiras lançarem também aqui no Brasil o pequeno Gabriel Garcia Marques. Se eu estivesse já no nocaute, eu teria trazido dois exemplares, um para sortear aqui, mas eu não estava... Eu era apenas nocauteiro. Ano passado, que eu fui no início do ano. Eu acho que é isso por hoje. assim, não temos mais... mais nada, pelo menos, anotado aqui que eu poderia conversar com vocês. Vamos ver se tem mais alguma... Alguma... Tem um último recado aqui da Sueli Drago, que faz... Aí, falei das pessoas que colaboram. Tem gente... Hoje tem muita gente colaborando aqui, mesmo sem ter sorteio. O TSE tem tudo nas mãos para anular essa eleição fraudulenta. O tempo urge. É, mas eu duvido, né? Assim, eu acho que tinha tudo para não aprovar o impeachment da Dilma, não apoiar o impeachment da Dilma, não apoiar a prisão do Lula e a coisa... Teve o fim que a gente sabe, né? Eu também acho que tem. Eu acho que tem uma... E me dá um certo medo. Eu comecei hoje falando de otimismo e pessimismo. Isso aí é o meu lado... O meu lado pessimista são as eleições, as próximas eleições presidenciais. Vem que as eleições do final do ano agora também, mas as eleições presidenciais correm o risco de ser uma outra catástrofe. Porque a gente sabe o que é fake news, a gente sabe o que é robô, a gente sabe o que é redes sociais, a gente sabe o que é fake news, a mentira, no bom português. que é espalhada, que é difundida por todos os pontos e acaba elegendo figuras como Bolsonaro, que puseram o Roberto Alvim para ser secretário de cultura. Então, assim, a gente fala de boca cheia, que é o ex-secretário. A gente vê... Tem tanta gente aí na política que a gente vê passar a chamar de ex-presidente, ex-secretário, ex-ministro, enfim. Então, eu fico por aqui hoje. Segunda-feira tem mais. Um bom fim de semana a todos. Assim, uma boa relaxada aí para quem vai folgar. Tem gente que trabalha sábado, tem gente que trabalha domingo, professor que tem prova para corrigir, para entregar a segunda-feira. Mas um bom fim de semana para todo mundo. Um abraço, um beijo do pessoal todo aqui do Nocaute. Até segunda. Tchau. 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 Tchau.